A ferramenta quer dizer que tá gravando? Não, depois da ferramenta, tá piscando, tá gravando, salve, salve! Salve gatinha, salve rapaziada! Tamo indo aí fazer a última entrega de hoje no correio Pedidinho de última hora Vamos assim mesmo Esquenta não, japonês! Tá isso aí, boa tarde, boa tarde, firmeza total Conto com todos vocês no ao vivo aí A partir de depois das sete horas mais ou menos Desculpa a tosse! Salve, salve, firmeza total, graças a Deus! Estamos aí, terminando aí mais um dia Com tudo dando certo Atendendo aí Da melhor maneira possível Toda essa rapaziada aí que confia no meu trabalho Que Põe uma fé na minha empresa, nas minhas palavras Então é isso aí, vamos que vamos Faço questão de eu levar tudo, eu faço tudo E é o seguinte, é isso aí Fazer o quê? Né? Não vai riscar a moto não E se riscar, nós pinta Esse aqui é um coletor de aço inox Os hornet com ponteirinha Como é que chama o menino aqui? Depois a gente se vê Vamos ver aqui Quem que é? Ih, caralho! Dá pra enxergar a porra Rodney Rodrigues, é isso? Parece que é Crianças, crianças, cuidado Eu tô errado, mas ele também tá Isso não justifica, mas Sem riscar a moto do cara, hein, tio? Xiii, Marquinho Já riscou Vamos virar pra cá Aí Salve, salve! Não podemos prender a carteira de habilitação que eu pus no bolso CD, CD Ah, não riscou nada não, tio Aí sim, hein Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Tiozão, filha da puta do caralho. E aí, meu brother? Como é que você tá? Firmeza total? E aí, beleza? Corre total. Passa na loja lá. Vamos botar. Vai que o gel pegou. Falou, falou. É, nosso produto. Ah, vamos ver se a gente consegue dar o nome do cara agora. É. É, Rudinei Rodrigues. Ceilândia, Distrito Federal. É, nós, my brother. Estou não esquecendo que teremos o ao vivo logo menos aí. Depois de umas sete horas mais ou menos. E aí, nós... Vamos lá. 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 E aí, meu vaião? Ah, vai, 5 e meia, hoje foi lindo, obrigado, brother Ô, moleque, e aí? Beleza, você é bonito, hein, credom Tô filmando, tem problema? Não, tamo junto Beleza, Rô, legal E tudo certo? Tudo na Santa Paz Fazer uma propaganda pros caras aqui, aqui é o correio Pô, legal, todos aí Certo, pode chegar aqui Não me deixa na mão nunca Agora você tá devendo uma visita lá na minha empresa Beleza, moleque? Legal, obrigado Vamos, velho Não, toma uma Coca-Cola, mas você toma a sua cerveja Falou, falou? Fica com Deus, meu brother Mais uma vez, obrigado pela sua assistência Tá no estilo, hein Legal, obrigado Falou, falou Não, 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 não Ah, isso aí Você viu o menino do correio? Ele tem uma deficiência física Pra tocar pra caralho, viu? Toca carro Muito mais que muito bunda mole aí Que você acha piloto Se eu não me engano, ele tem um Subaru WRX Vai Vai tirando o cara E aí, tio Caralho, meu Para entrar pra esquerda, vai Você é louco, tio Tem uns caras que não sei, não E aí? E aí? Coloquei tudo, né, tio Parou de andar com o bagulho? Parei Estou quase sem mancar já Essa é outra, cara? É? É MT? É MT Boa, é MT 0,9 Mas tá legal Não pode pra cair Acho que não Cai não Apesar que cai pro lado direito Aí na posse Não posso cair pro lado esquerdo E aí? Tá suave aí? Tá suave E o moleque? Tá bom Mas tá dando trabalho? Tá nada E a mina? Largou da mina? Tchau Perguntei da mina e pensou que era ele Mas era o filho dele Não é ele Que o filho dele que tava envolvido com uma mina aí Dizia a ele que a mina tava virando a cabeça do cara Pedriscos, pedriscos Befele, befele Pedriscos 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 Aburday Pedriscos 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 Então eu vou morrer tio, vou dar uma porrada, vou entrar atrás de um carro batendo um poste Entendeu? Então eu não to podendo, desculpa ai mas Oxi O que acontece com você pilha? Então é isso ai, não esqueçam Não esqueçam do ao vivo Depois das 7 horas e alguma coisa estaremos ao vivo hoje O que mais Giovanni? Ótimo Então é isso ai, obrigado, obrigado, espero vocês daqui a pouco no ao vivo, beleza beleza, firmeza total Até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau